Eu quero agradecer a todos aqui que estão para a nossa mesa, né? A nossa mesa hoje com três convidados que eu já vou apresentar eles de honra. Eu sou a única menina aqui da roda. Vamos ver o que vai acontecer com esse debate. Nosso papo de mercado. Gente, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Câmara Brasileira do Livro, o pessoal da Semelha, todos os organizadores, apoiadores, patrocinadores por estarem organizando esse evento. Não dá para a gente estar junto, né, gente? Gostei de estar na Bienal juntinho, se abraçando naquela mumbuca que a gente ama. Então, Márcio, quero agradecer porque, de alguma maneira, está acontecendo. A gente não vai deixar de falar de livro esse ano, não. Então, Francisco, bem-vindo! Oi, Lina, tudo bem? Francisco Martins. Francisco, essa mesa é quase que internacional, porque o Francisco, gente, ele está muito chique. Ele não está no Sul do Brasil, porque no Sul do Brasil eu vou e está aqui. Ele está... Eu quero te agradecer. É, eu estou aqui no frio. Tudo bem? Oi, gente, prazer estar aqui. Aqui está meio frio hoje, então, estou tentando ficar o mais agasalhado possível. Francisco, para quem não conhece, é designer, capista. Ele faz um monte de coisa, tá? Eu falei, Francisco, você faz um monte de coisa para o mercado do livro, mas como é que eu te apresento? Então, o Francisco, ele é diretor, diretor da parte... Como é que eu posso dizer? Da parte de arte? Da parte gráfica? Me ajuda aí. Da na industrial, né? Eu sou diretor de arte na NINE Editorial. É um estúdio de design que eu criei em 2012. E a gente trabalha no editorial desde 2009. Então, em 2012, eu criei esse estúdio. E de lá para cá, tem esses oito anos aí trabalhando com o mercado editorial, trabalhando com o livro, trabalhando na parte de arte, toda a parte visual para o livro e para as editoras. Que bom. Bem-vindo, Francisco. Eu sei que você vai contribuir pra caramba com essa mesa. Nessa mesa aqui tem editores, tem autores e tem leitores também. Leitores que um dia, por que não, podem se tornar aí, se tornarem escritores, né? Então, eles vão gostar de saber desses bastidores. E a nossa mesa é uma mesa muito bacana, que vai falar sobre qualidade que vende produtos que não ficam nas prateleiras. O nosso próximo convidado aqui que eu vou apresentar é o Marcos Torrigo, mais conhecido como Torrigo. Eu só chamo ele de Torrigo. Torrigo é um grande amigo. Para quem não sabe, foi com Torrigo. Torrigo foi um dos primeiros editores que eu comecei a trabalhar no mercado do livro em 2008, nós juntos, na geração editorial. Torrigo, aprendi demais com ele. Já dei muitas risadas com ele. Já ficamos muito até tarde na editora para entregar alguns projetos. Torrigo é editor de vários best-sellers. Já trabalhou em grandes editoras. Já foi diretor até de uma multinacional. E hoje é mentor, consultor. E eu também chamo ele para dar consultoria para os nossos autores. Faz parte também do nosso curso. Aliás, todos aqui fazem parte do meu projeto, do curso de Escritores Admiráveis. Torrigo, bem-vindo, Torrigo. Lê, agradeço demais. Agradeço a você. Agradeço a CBL. Agradeço aos nossos parceiros. É um prazer enorme estar aqui essa tarde. Eu acho que temos muito o que conversar sobre essa questão de como ter um livro, como ter um produto que venda. Porque a gente não pode esquecer que todo esse círculo tem que ser pago. Então, eu preciso ter um livro. Eu preciso ter um livro que vai vender. E esse livro que vende, ele financia até aqueles que nós vamos editar. Que eu acho que também isso é importante você ter. Editar livros que não tenham tanto o apelo comercial. Mas eles são importantes por outros motivos. Mas tudo isso é uma coisa só. Ou seja, você tem que ter um livro que vai vender bem e que vai financiar toda a operação. Legal. Torrigo, né? Porque a gente está no Brasil. Não vai dizer de onde que a gente está, né? Eu apresentei com toda a pompa aí o Francisco. Mas você, de onde que você fala? Eu estou falando de Minas Gerais. Aí, né? Mas Minas Gerais é quase um país, né? Aqui no Brasil, né? Os meninos gostam muito de um certo distanciamento. Brincadeira com os meus vizinhos. Mas eu estou aqui no sítio, devido a pandemia, estou em Minas Gerais. Que delícia. Que gostoso. Bom, nosso próximo convidado aqui é o Clayton. Clayton. Parcerasso. Eu aprendi. Eu só pensei assim. Por que eu não fui para o mundo do audiolivro antes? Essa é a minha pergunta. Uma pessoa que está, né? Vou fazer em janeiro. A gente vai fazer 11 anos. E eu comecei em 2008, não. Então, 13 anos no mercado do livro. E eu pergunto. Me pergunto. Por que eu não comecei a ouvir audiolivro antes? Então, o Clayton. O Clayton é diretor artístico, gente. Da Toca Livros. Produz muitos, muitos produtos com qualidade. É claro, eu tenho aonde poder divulgar alguns lançamentos pela LC da Toca Livros. Clayton, se apresente. Clayton, estou muito feliz de você ter aceitado o convite de estar nessa mesa aqui hoje com a gente. Tá certo. Eu sou realmente diretor e produtor artístico da Toca Livros, né? E eu acho que a coisa mais sensata que você falou é não ter entrada no mundo do audiolivro. Porque essa entrada chama áudio e essa chama livro. É por isso que ela faz cair os cabelos. Mas é extremamente prazeroso. Eu não sei fazer outra coisa hoje na minha vida. E a gente trabalha aqui na Toca Livros com uma gestão muito de qualidade, de respeitar todo o processo editorial que veio antes da gente, né? Que partiu lá desde a parte criativa do autor às mãos do editor e chegando, enfim, à produção, dando esse sentido. Que faz parte do slogan da Toca Livros, né? Que é trazer vida aos seus livros. E, em resumo, é isso também, né? Eu também sou estrangeiro. Eu não sou exatamente de São Paulo. Eu sou dos Estados Unidos, do Ceará. Só pra quem pudesse informar aí. E, realmente, é uma mesa multiregionalista. E isso eu estou bem feliz. Que bom. Não muito, né? O Francisco, você é paulistano, não é, Francisco? Sim, sou paulistano. É paulistano. Eu estou aqui... Eu vim pra Barcelona pra poder estudar um pouco o mercado do livro aqui também na Europa. Então, já estou aqui já faz dois anos. Mas eu sou paulista. Bem paulistano. Bem paulistano. Eu começo a conversar um pouco com o Francisco. Daqui a pouco eu estou falando, mó, 9,90. Estou bem, né? Eu só tenho umas aqui no nosso pré-mesa aqui que eu falei, gente... Bom, eu estou em Santa Catarina. Estou no norte de Santa Catarina. Também é um mundo à parte. Mas a nossa agência ainda continua à parte. A parte do nosso equipe continua em São Paulo. Esse ano eu não fui muito pra São Paulo por conta da pandemia. Claro, mas ano que vem espero poder voltar pra São Paulo. Amo São Paulo. Sou paulistana. Mas a minha família mora hoje aqui em Santa Catarina. E parte da agência já está aqui em Santa Catarina. E o Francisco já conhece aqui nossa agência, né, Francisco? O Francisco já veio aqui em Jaraguá. Sim. Eu estive aí o ano passado, né? Que a gente se reuniu pra conversar um pouco sobre essas novas plataformas, né? Que o mercado do livro está incorporando. Seja audiolivro, seja e-book. E passei uma temporada aí, fiquei uma semana em Santa Catarina, curtindo. E discutindo um pouco sobre livros, né? Sobre essa... Falando... Conversamos até sobre a Toca Livros, né? Sobre essa questão dos audiolivros, sobre a tendência. Tentando buscar qual será a nova tendência pro mercado editorial. E veio o Covid. Então, acho que... Tem coisas a se retirar aí do Covid também pro mercado editorial. Então, acho que é o que a gente pode começar a discutir aqui. E entender o... Francisco, a gente antes de começar... O mercado editorial este ano como tendência. Que massa, não. E, Francisco, antes de a gente começar, né? Falei, como é que a gente vai falar de tanta coisa, né? Porque a gente conversou antes, meia hora. E já rolou tanto conteúdo pra falar. Pra compartilhar aqui com vocês. Mas eu quero deixar também um espaço aqui, né? Você sabe que tem o chat aqui. Vocês podem comentar. Eu vou estar de olho, como mediadora, vou estar de olho. E trago aqui pro Cleito, pro Torrigo e pro Francisco Martins. Grandes profissionais do mercado. Livros feras aí do mercado. Poderem responder pra você. Eu tive uma mesa que eu fiz essa semana, que foi só mulheres. A gente foi falando de financiamento coletivo. Tava com a Marina, com a Raíssa, com a Ana também, da Kikante. E era só de menina. E eu falei, gente, hoje é praticamente uma mesa só de menino, né? Aí eu falei, bom, mas as meninas vão gostar? Porque quem tá comandando a mesa é uma mulher. É ou não é? Então, não tem problema, porque a gente tá presente. Então, a mulherada que vai gostar, vai se sentir bem representada aqui por mim. A gente sabe que o mercado editorial é... São muitas mulheres, né? Quando eu comecei, em 2008, não eram muitas, não. Isso o Torrigo pode falar pra gente. Porque o Torrigo, com todo respeito, é o mais velho aqui. O mais experiente. Depois ele vai falar, pô, Lili, por que você falou isso? Mas é verdade, né, Torrigo? O mercado era mais de homens, assim, né? E aí as mulheradas, diretoras, editoras, agentes, capistas... Fala aí, Torrigo. Então, Lília, a gente não pode esquecer que a nossa chefe na geração, além do imediato, era a Fernanda, que é mulher. Na E de Ouro, na E de Ouro, eu só tive chefe, só tive diretora, né? Então, a Cristina Konder, por exemplo, que foi minha diretora. Então, assim, eu trabalhava junto com a Márcia e a Mariana Rolier. Então, assim, eu não sei. O que tinha ao meu redor era mais mulher, mesmo naquela época. Isso eu tô falando antes de 2008. Eu tô falando já, por exemplo, 2006 e tudo mais. Mas eu não... Pra ser bem sincera, eu não tenho essa baliza. Eu só posso dizer o que eu vivi. O que eu vivi foi isso. Ficou meio misturado, né? Bom, na área de Márcia, os diretores que eu convivi eram mais homens. Eram mais figuras masculinas. Eita, tudo bem. A gente aprende pra caramba. Só que se fosse fazer uma zoeira aqui, poder brincar. Tô me adorando estar com vocês. Porque eu, quando fui montar essa mesa, eu, na hora, pensei, sabe? Poxa, juntar o Torrigo, que tá na parte da capa, da produção, da embalagem do livro. Chamar o Torrigo, que é editor, que é exigente, que gosta... Já sei, já trabalhei com ele. Que gosta de uma boa revisão. Gosta de produto, igual a gente já falou. Ah, tem que sustentar esse circo. Torrigo é assim, gente. Ele é... Ele fala o que tem pra falar mesmo. Que gosta de produtos que vendem. Não gosta de produto que fica na prateleira, não. Ele já fala, ah, esse livro aí... Eu, teve um livro que eu falei pra ele que ia lançar, até hoje eu não lancei. Porque ele falou assim, ah, esse livro é pra prêmio. Vai vender mesmo? Não vai vender. Desse jeito, ele falou comigo. Até hoje eu não tô traumatizada, eu não fiz o livro, mas pra prêmio vai dar. E o Clayton, da Toca Livros, que vai falar pra gente dessa qualidade que tem que ter o audiolivro, e da qualidade do conteúdo também. Que são... Não tem jeito, gente. É qualidade que vende pro mercado do livro. Pra que esse bate-papo... Francisco, vou começar com você. Vou te colocar na fogueira. O que é qualidade editorial pra você? Depois na sequência vai o Torrigo e vai o Clayton. Enfim, fiquem à vontade aí. Eu quero ouvir vocês. O que é qualidade editorial pra vocês? Bom, qualidade. Vou falar aqui sempre com o meu ponto como designer, né? Eu vou falar um pouco mais pensando na parte artística do livro, né? Toda a parte visual. Pra mim, a qualidade que vende os produtos que não ficam nas prateleiras são os produtos que são direcionados ao público-alvo. Então, eu acredito que quando você desenha um livro, quando você projeta um livro, a parte toda de capa, diagramação, toda a parte visual do livro, eu acredito que um produto que atinge o máximo do seu potencial é quando ele chega no público-leitor correto. Quando esse produto atinge quem ele deveria atingir. Então, na parte de design, existem vários pontos que a gente pode pensar em um produto que ele consiga atingir o público-alvo do livro. Oi, Francisco. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. E pra você, Torrigo? O que é pra você essa qualidade editorial? Fala aí. Eu concordo plenamente com o que o Francisco disse. E eu vou citar uma frase, que é a frase do Pompeu, né? Uma frase manjada, mas os ventos nunca são favoráveis pra quem não sabe onde quer chegar. Então, o nosso cliente principal, o nosso cliente basicamente único, né? Deveria ser, é o leitor. Então, você tem que pensar o que esse leitor quer. De preferência, você tem que antecipar, isso é uma coisa que o Steve Jobs falava, você tem que antecipar o que ele vai querer. Que ele nem sabe o que ele quer. Aí você consegue ter um tremendo sucesso. De qualquer forma, mesmo que você não consiga isso, pelo menos que você atenda às necessidades dele, lembrando que é trágico isso, mas o mercado, né? Essa fera selvagem, né? Que a gente chama de mercado, né? Que é formado por todos os consumidores individuais, ele muda. Então, se você chegar muito tarde com o produto correto, ele é errado. Então, tudo isso aí tem que ser muito pensado. Então, só para complementar o que o Francisco disse brilhantemente, é a questão do conteúdo. Você tem que também, a capa e todo o invólucro do livro, é a nossa embalagem, né? Desmistificando. É a embalagem. De como qualquer produto. Então, você tem que fazer... A Lília adora a frase que eu falo da pasta de dente. Então, é como se fosse a pasta de dente. Então, você tem que ter uma embalagem boa. Além da embalagem, o conteúdo tem que ser extremamente relevante. E tem que atender aos critérios mínimos. Quando eu coloco mínimos, eles são máximos, né? De qualidade para atender a esse público leitor. Claro que aqui eu estou criando grandes conjuntos, né? Cada gênero literário vai ter as suas características específicas e vai ter os meandros do seu público leitor. Legal, Turri. E agora é com você, Cleiton. Fala aí para a gente. O que é qualidade do tutorial? O áudio livro é a ponta que se segue, né? De uma certa forma, como as editoras e o autor, nessa sequência, o designer, já fez o seu grande trabalho, a gente vai agora acrescentar nesse trabalho e vai fazer o que é mais... O princípio básico de ouvir uma boa história. Que é tornar essa história audível a todos, né? Não importa se o cara é um leitor à vida ou uma pessoa que está começando a sua função literária agora, o seu gosto literário agora. A nossa função é pegar o título, não importa qual o gênero, qual a estética, qual a força, se ela é um best-seller ou não, e tornar-lhe audível a todos. E a função, exatamente aqui, pensando nessa produção, que é genuinamente brasileira, né? Eu não estou produzindo... Eu só produzo para o mercado brasileiro, em língua portuguesa, mas que seja acessível a todos nessa mescla, que é super difícil, que é os Brasis que a gente carrega, né? Somente esse povo que é uma mistura de tudo e todos, e que vai querer receber esse conteúdo literário da forma mais agradável possível. Então, a nossa força está em respeitar a obra, fazer uma curadoria da obra que chega em nossas mãos, e fazer esse casamento perfeito entre a literatura e a voz, né? A gente sempre busca a narração com entendimento, que não é uma interpretação posta, mas é uma interpretação com entendimento, como a própria palavra diz, né? Não tem como achar um outro sinônimo. Mas de chegar ao ouvido de qualquer leitor, seja ele o novo, seja aquele que não quer abrir mão do seu livro, né? Que é o viciado em pó de biblioteca, que vai querer cheirar o livro, e aquele que quer começar a ouvir pela primeira vez, e adentrar o mundo da literatura, também fazendo a sua passagem até, às vezes, do áudio para o papel, né? Ou para o e-book, para o digital e tudo mais. Então, a nossa qualidade é tornar audível a todos, com entendimento e com uma grande seriedade que o livro merece. Que legal, Cleiton. Eu, como eu falei, né? Demorei, mas fiquei viciada, estou apaixonada. Aliás, a minha mãe, eu estou falando que está muito... Ai, estou entediada. Falei, ah, mãe, deixa comigo. Vou para lá mais tarde, vou baixar o app da Toca Livros no celular dela. Vai ouvir audiolivro. Ai, estou cansada de ler livro. Vou ler livro da sono. Vai ouvir audiolivro. Está aí, uso de autoajuda, de motivação, de espiritualidade, o que for fazer. Mas vamos levantar esse... O pessoal vai dar risada, né? Porque tem entretenimento. São mais de 3 mil livros, né? Falei certo? Olha aí, assessorão. Sem os números, né? Mas é a maior... É, são mais de 3 mil títulos. Só da Toca Livros, são mais de mil títulos produzidos em nossas mãos, né? A gente tem 2 mil aí, que já vem ao longo dos seus 20 anos de produção, que teve essa transmutação da mídia CD para o streaming. E agora... Agora a gente está embarcando, legitimando esse conteúdo com muita produção, muito audiolivro e com bastante qualidade. Que legal. Cleiton, eu vou pedir para o pessoal da nossa equipe, não sei para quem chegou aqui agora, né? Falei, representei o Cleiton Eringer. É Eringer que fala o seu nome certinho? Falei certo a pronúncia? É difícil, é Eringer, né? E para mim é... É Eringer ou Eringer. Depende do lugar, do ponto de vista que você vê. Mas é Eringer. Como é que a gente fala? Então, a minha mãe, quando estava aqui se lambutando na vida, ela se chamava Eringer, porque ela tinha dificuldade de falar o Eringer. Mas é Eringer como aqueles... os dois peixinhos lá das camisetas. Sim, sim. Que pertinho de mim. Cleiton, vamos para o pessoal da equipe deixar aqui os contatos, né? Então, quem chegou aqui agora tem o Cleiton da Toca Livros, diretor artístico da Toca Livros, o Francisco Martins, diretor da Nine Editorial, grande capista, designer, grandes projetos aí para o mercado do livro. Aliás, eu e o Francisco Tamaçal é muito engraçado. Depois que a gente se conheceu, de muitos anos, quando ele veio aqui para Santa Catarina na minha casa, ele ficava assim, ah, esse livro aqui foi o que fiz a capa, esse livro aqui foi o que fiz a capa. Muito gostoso. Eu me conto com vocês do mercado. Tchau, nós somos operários do livro, né? E para quem não conhece a gente, a gente ama o que a gente faz. É igual o Cleiton falou, é sábado, é domingo, é feriado, é Natal, Ano Novo, a gente, quando o ano que a gente faz, a gente nunca sente que a gente está trabalhando. Marcos Torrigo, diretor, foi diretor já de grandes editoras. Hoje, né, gente, a pessoa, quando ela fica no auge da carreira, o que ela faz? Consultoria, mentoria, onde a gente chega lá, né, Cleiton e Francisco? Consultoria, mentoria. Não é, entendeu? Trabalha para caramba. Para morar em Minas Gerais, tranquilo. No sítio. No sítio, né? Faz consultoria para grandes editoras, não para de trabalhar, olha a pilha de livros ali a trazer grandes projetos. É um cara que está sempre antenado, tem perguntas aqui, tem uma pergunta da Lu, tem pergunta da Renata, que vai caber muito para vocês. Mas para quem chegou agora, eu vou pedir para o pessoal daqui, não sei se você já colocou, aqui no chat os contatos, né, os pontos de contato para falar com o Cleiton, para falar com o Torrigo, para falar com o Francisco, ou para falar comigo aqui no Pós-evento, tá bom, gente? Todos super, com as suas demandas, com as suas loucuras, na medida do possível, acessíveis. Vamos aquecer esse debate, porque eu estou louca para fazer isso pegar fogo, entendeu? Estou aqui quietinha, mas assim, só pensando que eu vou jogar para vocês. É incendiário. É incendiário. A Renata já fez uma pergunta que já vai aquecer aqui, e eu acho que vocês três podem responder, tá? Que tipo de livro não... É difícil essa pergunta. Eu acho que vocês já vão inverter para o que é, né? Mas ela pergunta o seguinte, que tipo de livro não é procurado pelo público? E eu vou complementar. Além do que não é, o que buscam? É aquilo que eu até falo. Por que os livros vendem tanto e outros vendem tão pouco? Podem escolher quem quer começar aí. Acho que o Torrigo deveria começar como editor. Eu também acho. Não tem problema. Veja só, eu não vou dar uma resposta muito cruel, porque eu já fui meio que, né? A Líria já, de certa forma, já criou, né? Um estigma na minha pessoa, então eu vou tentar ter mais... Mas tranquilo. Então, o que acontece? O livro que não vende é o livro que não... Que ele não está... Quando eu vou escrever algum livro, eu tenho que sempre pensar por que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo para mim? Eu estou escrevendo porque eu acho interessante, porque eu quero, como diria a Clarice Lispector, que a gente citou antes, para me livrar de mim? Que, apesar de que ela fez isso de uma forma maravilhosa. Talvez o exemplo não seja bom. Mas o que eu quero dizer é que tem livros que eles são extremamente pessoais. Então, eles são difíceis de vender. O que é que vai vender? O que vai vender é o que as pessoas procuram. Desculpa, para parecer muito chão, o que eu estou dizendo, muito simplista, mas, basicamente, nós temos que ficar antenados ao que a atualidade está procurando. Por exemplo, por que a Djamila está vendendo tanto agora? Será que ela venderia 10 anos atrás? Eu não estou aqui respondendo, estou perguntando. Então, a pergunta é, você tem que estar antenado nesses grandes movimentos, e esses grandes movimentos, aí vem o pulo do gato. Qual que é? Não é todo brasileiro que lê. Então, você tem que pensar dentro do público-alvo que lê. Aí, a pergunta, o outro lado da pergunta, o que é que vende? Por exemplo, hoje em dia, a Djamila está vendendo, vendendo muito bem. Então, essas questões raciais e tudo mais são tópicos interessantes. Não que não fossem no passado, não estou aqui dizendo, porque vamos separar uma coisa, como diria o Vicente Matheus, citando um grande filósofo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo de produto, de temas. A questão racial, lógico, ela deveria sempre, desde a abolição, ser um tópico extremamente importante na agenda de todo brasileiro, independente de quem ele seja. mas, do ponto de vista mercadológico, essa temática é extremamente importante por questões sociais, que eu acabei de dizer, e ao mesmo tempo mercadológicas. Isso é só um exemplo, isso poderia ser, por exemplo, eu estou trabalhando num projeto que é um livro de cerveja. Então, ele tem uma grande chance de vender muito bem. Por quê? Porque as pessoas bebem cerveja. E se eu pegar esse projeto e colocar harmonização, ou seja, eu vou comer X e eu quero a cerveja Y para acompanhar. Aí você tem, você criou um produto, sempre eu estou colocando aqui livro igual produto, porque a lógica é a mesma. A minha lógica de trabalho é uma lógica de gerente de produto de qualquer área. e dê, claro, que com as especificações do livro. Então, esse livro tem potencial de venda grande. Agora, outros temas, talvez nem tanto. Importante sempre a pessoa pensar para onde ela vai. Eu acho que é isso. Para não também ficar, virar um monólogo e ser acusado novamente. Eu adoro ouvir. Torrigo, a gente adora. Eu aprendo muito com você. E até a Lu Medeiros fez uma pergunta que você já respondeu, que ela fala assim, que tipo de tema o público quer ler mais atualmente. E aí você ensina a gente, né, Torrigo, a ficar de olho no que está acontecendo, mas também criar tendências, né? Você fala muito isso, criar tendências, criar, ser original, pensar no público-alvo, né? Por isso que eu adoro aquela brincadeira com pasta de dente, né? Tem tantos tipos, né? Eu, aliás, você me pega muito com isso, porque eu falei que eu sou louca da pasta de dente. Então, aí a pasta de dente deixa o dente assim, a pasta que vai para gengiva, vai para sensibilidade. Então, é uma comparação para a gente pensar em produto, no livro. Então, esse livro é para uma pessoa mais gótica, esse livro é para uma pessoa que gosta mais de espiritualidade. E aí, o autor, ele tem medo, eu vejo assim, que ele tem medo de nichar. Ah, um nicho. Público-alvo, a pessoa, um avatar, porque ele acha que vai vender menos se ele fizer esse nicho. E você ensina para a gente, né, Torrigo, que não. E quando a gente nicha, a gente conversa com um grande público sobre aquele determinado tema. Então, queria que você falasse também só para comentar o que a Lu pergunta aqui para a gente, né, que tipo de tema que o público quer ler mais atualmente. Isso é uma pesquisa, né, Torrigo? Eu diria até o seguinte, por exemplo, essa pergunta, ela já tem uma resposta muito clara. Se dermos uma olhada na lista dos mais vendidos, ali você tem uma gama de assuntos, né. Eu já falei das questões raciais, você tem a questão do feminino e do feminismo nos dias de hoje. Não só nos dias de hoje, mas, né, não estou reinventando a roda, vamos pensar aí em todas as feministas e todo o trabalho que elas já fizeram, né. Mas é um tema também que está em bastante relevância no momento atual. Então, essa resposta é mais ou menos tranquila. Agora, o que acontece? o grande trunfo é antecipar estas tendências, porque senão você vem na cola da... Você vai pegar a rabeira, vamos dizer assim, para não gastar muito o patáculo. Você vai pegar a rabeira. E o importante é você antever a tendência, porque aí você já vai ter o livro esperando essa tendência. Por exemplo, ninguém poderia prever o Covid, ok? Mas quem tinha livro que tratava de peste ou de doenças transmissíveis e tudo mais, vendeu muito bem. Então, o que acontece? Se o livro estava esgotado e você tinha ali um editor que estava de olho, ele falou com o diretor, seja lá com quem for, e estartou o processo de reedição desse livro. E se deu bem. Por quê? Porque vendeu. complementando um pouco o que o Torrigo disse, o que costuma-se acontecer no mercado editorial é tentar buscar esse produto que os leitores querem. é esse novo tema que os leitores querem consumir. E tem toda essa busca para você antecipar o mercado. E o que a gente vê nos últimos anos que acontecem no mercado editorial é muito de aparece um tema que alguma editora conseguiu antecipar que aquilo seria importante naquele momento e aí todas as outras editoras vêm juntas. Até que uma outra editora consiga antecipar um novo tema e aí as outras seguem todo esse caminho. Eu acho que aqui o que o mercado editorial precisa pensar um pouco mais é pensar em antecipar esses temas. E você tem outros mercados que você pode usar como referência para buscar tendências. Pode ser o mercado do cinema pode ser observando a própria sociedade como as pessoas se comportam com a internet hoje em dia como as pessoas se aproximam através das redes sociais a gente viu que nos últimos anos teve esse boom de livros dos youtubers porque foi algo novo que aconteceu também. Então eu acho que a ideia é pensar um pouco fora do mercado buscar referências fora do mercado para você não cair nesse ponto de sempre eu estou em segundo lugar e eu não sou a editora que traz tendência eu não sou o autor ou autora que traz uma tendência. Então eu acho que esse é um ponto que nós da cadeia do livro precisamos começar a pensar buscar referência em outros lugares para poder trazer tendência para o mercado editorial assim como o audiobook agora que é eu vejo ele muito mais presente no mercado editorial do que 10 anos atrás quando eu comecei por exemplo então é pegar essas referências que vêm fora porque o audiolivro ele é uma conversa vamos assim dizer é um livro que está sendo narrado mas é algo que já existe é o rádio é aquelas novelas que passavam no rádio então como pegar isso num momento de tecnologia que as pessoas estão consumindo streaming tem um celular na mão para alinhar com o mercado editorial e trazer uma nova tendência que é o audiolivro eu acho que deu um gancho aqui para eu então então tá certo então vamos embora eu queria que você falasse para a gente não perca teu raciocínio mas que você falasse dessa coisa que não compete eu acho que ele sempre soma não compete já vi gente falando que agora que eu tenho o audiolivro eu vou terminar de ouvir aquele livro que eu deixei pela metade enfim mas não perca teu raciocínio não porque de uma certa forma completa muito isso que o Francisco falou e o Marcos vem falando sobre a previsão e a elaboração do que é a gente não exatamente vai lidar com a previsão de qual livro vai fazer sucesso porque a gente trabalha na carreira da editoração a gente segue o ritmo dos editores e das editoras né mas o audiolivro tem isso que o Francisco falou que a gente apenas está devolvendo algo muito comum na humanidade que é ouvir né antes mesmo que a humanidade lá colocasse sua mão na caverna ele estava narrando a sua caçada no dia anterior então a gente está devolvendo isso a rádio novela que hoje se chama podcast meu ramo é o teatro né então eu tenho muita experiência nessa coisa do o Brecht que é um grande dramaturgo já escrevia para a rádio novela ele tinha esse olhar se você pegar hoje parece até um podcast dramatizado então a ideia desse mercado vigente realmente é aumentar a tendência que já vem crescendo do audiolivro e e aumentar o público a diversidade do público a exemplo hoje o nosso maior público são os consumidores de livro de autoconhecimento empresarial e o segmento religioso muito focado no espiritismo e em religiões de matriz africana por que isso? porque o espiritismo já tinha feito um belo trabalho há 20 anos atrás lançando radionovelas das suas grandes obras espíritas o nosso lar memórias de um suicida com grandes produções com trilha sonora som binaural e o audiolivro não pode esquecer dessa essa visão que é ouvir uma boa história a gente não conseguiu de forma alguma pegar o sucesso do Guerra dos Tronos a gente está produzindo Guerra dos Tronos agora a única coisa que eu posso fazer é tornar isso tão forte como a série foi no entretenimento então eu não tenho um narrador só eu tenho 36 narradores dando dando vida a 306 personagens do segundo livro né e repensando pegando um pouquinho que o Torrigo falou repensando sobre a discursão do século 21 onde eu coloco um narrador masculino para representar os títulos masculinos e uma narradora feminina para representar os títulos femininos né pra quê? pra gente poder conversar e já planejar já vendo a relação social com a leitura né a gente tem esse essa preocupação automaticamente a gente tem que revitalizar algo não revitalizar acho que a palavra não é essa mas a gente tem que demonstrar que algo pode vir para o áudio como é o caso da Clarice Linspector que tá desse lado né Clarice Linspector que ela que a gente teve a chance de fazer os os 16 audiolivros dos 18 lançados pela editora Roco os adultos né os audiolivros adultos e como recontar como contar essa história né como tornar de qualidade como fazer ser compreensível a todos sabendo que a Clarice não é uma leitura fácil né apesar de de ela ser a pessoa mais famosa do Facebook ela não é realmente uma pessoa fácil de se ler quando realmente a gente vai ler ela mas eu faço a gente pensa sempre nessa questão do audiolivro na acessibilidade de todos que é contar uma boa história a boa história que o leitor aquela pessoa que tem um conhecimento consiga ouvir e ao mesmo tempo minha mãe que era semianalfabeta nordestino tem a chance de compreender essa história tão bem contada desse universo que Clarice traz né e isso é uma é uma batalha é um uma guerrilha diária eu falo até com o pessoal aqui da produção mas é é de uma forma que tem tido muito resultado tem trazido ouvintes que só encaravam o audiolivro como essas três vertentes né o livro de autoajuda o cursinho ah vou fazer um curso através do audiolivro ou vou me encontrar com a espiritualidade através do audiolivro não o audiolivro virou entretenimento e um outro nível de conhecimento também através da da visão da produção né da visão da qualidade da produção muito legal Cleiton você falar disso porque as pessoas buscam né buscam qualidade e quando a gente vai pensar em audiolivro você tem que ter uma preocupação com muitas coisas né é com o narrador é com a interpretação é não não tornar cansativo porque assim como o livro com o escrito né ele tem que ter uma movimentação também porque você não pode perder o o teu ouvinte ali né então acho que a gente vai ter muito acho que começa só resumidamente começa com todo o processo né na toca livros a gente recebe o livro a gente lê o livro demarca o livro quando o narrador entra no estúdio não é apenas um técnico de som que está o acompanhando são diretores artísticos né porque o narrador ele vai ler um livro é longo não é uma interpretação do que ele está acostumado no teatro na televisão ou no filme ele é longo ele se torna ele se torna hipnótico então o diretor é aquela pessoa que acompanha artisticamente não importa o gênero do livro e vai seguindo e a gente tem esse detalhe mesmo que é quase aterzanal né a a o feito do audiolivro isso é uma característica nossa daqui né pra manter essa qualidade né tem que ter o olho ali tem que ter alguém fazendo o papel do leitor né sim francisco tem uma pergunta que tem tudo a ver com o tema da nossa mesa porque eu sou uma defensora né de capas boas de capas que vendem tem uma coisa que eu falo pros nossos autores eu falo gente 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 que que é o teu título que que é tua capa vamos melhorar essa embalagem às vezes o autor tem um conteúdo bom riquíssimo lá na diagramação não tá bacana a fonte não tá né várias fontes dentro do mesmo livro enfim outras coisas que vocês sabem melhor do que eu eu que tô aqui na ponta né no papel do leitor no papel de quem vai conversar com o leitor no marketing na comunicação eu falo muito da capa e aí o Thales Simão trouxe essa pergunta né será que uma capa menos direta mais subjetiva também dá certo vende fala aí pra gente Francisco o que que são essas capas que vende eu tenho a minha resposta mas eu quero deixar com você que é o que é o especialista aqui no assunto bom é essa é uma busca que eu tenho diária também né de conseguir é criar uma linha de criação onde cria capas que vendem sempre sabe mas é pegando um gancho um pouco nisso sobre tendência e aí eu já entro com um pouco de design vou falar um pouco de design um pouco de tendência a gente nesses os últimos dois anos e até nesse próprio ano de pandemia eu tenho notado que cada vez mais tem publicações de domínio público se você pegar livros de domínio público é muitos desses títulos a gente já leu a gente já sabe como é esse título é não tem nada novo pra gente o que vem de novo pra gente aí é uma nova embalagem né desse produto é uma repaginação visual desse produto então ele vem com uma capa nova ele vem com um projeto gráfico novo normalmente algumas editoras colocam ilustrações dos livros ele tem toda uma roupagem nova desse livro pra tentar alcançar públicos que esse livro ainda não alcançou ou até mesmo voltar as mãos de leitores que já consumiram esse título mas agora tem um apreço maior pela arte que foi empregada sobre esse livro então uma capa que vende é uma capa que ela consegue voltando né de novo ela consegue chegar ao seu leitor ela consegue gerar um interesse nesse leitor e e isso isso vai de acordo com o tema vai de acordo com o momento que a gente tá vivendo de acordo com o público que a gente tá criando essa capa então essa história que eu contei esse ponto que eu contei sobre os domínios públicos que tão voltando é pra ilustrar que sim é importante a gente pensar num design pro livro com um pouco mais de carinho pensar como a gente vai trabalhar esse livro visualmente pra que ele chegue no leitor de uma boa forma e todo esse todo esse processo de arte é pra poder chegar no leitor de maneira rápida de maneira visual aonde ele consiga ter um carinho maior por esse livro e a parte da arte é muito importante pra pro livro então sem dúvida é importante a gente investir numa boa capa pensar no público conversar muito com os editores isso é importante conversar com os editores e ter todo essa bagagem pra seguir viagem é Francisco porque ele fala essa coisa do subjetivo o subjetivo dá certo o menos direto não dá certo o que a gente vê aqui da ponta no marketing que as pessoas gostam de coisas originais só que tem o original que conversa também não é tudo que é e também a gente não pode cair num ponto de achar que toda hora a gente precisa ser original isso é um ponto importante que a gente tem que pensar também porque tem determinados títulos determinados livros que se você vai muito além daquilo que o consumidor tá acostumado você já vai pra um lugar onde o seu livro não é reconhecido então às vezes se você pega por exemplo os livros de negócios eu trabalhei fazendo capas pra Saraiva quando eu comecei no editorial e se você for olhar as capas de livros de negócios elas são meio que parecidas são títulos grandes cores chamativas é um título ou outro que sai um pouco dessa curva só que ele ainda sai um pouco dessa curva mantendo uma essência de um livro de negócios pra que as pessoas olhem e falem ah, este livro é um livro de negócios é um livro de autoajuda então tem muito autor que me pergunta falando ah, se eu mudar muito o meu livro eu vou conseguir alcançar o público ou se eu continuar fazendo aquela receita do arroz e feijão vai ser bom pra mim então acho que a editora e o autor tem que olhar isso pra saber como esse livro se encaixa se ela vai se encaixar com um design que é mais arroz e feijão que as pessoas já estão ou se esse livro tem potencial ou ele vai ser bem aceito pelo público sair dessa desse miolo e ir pra uma nova estrada visualmente falando é, o que eu aprendo com você é o que a gente fala muito isso e eu acho que a dica de ouro que eu vou deixar aqui pra vocês que eu aprendo com o Francisco com outros profissionais do mercado que estudam isso é que você tem que conversar com o teu leitor você tem que conversar com o teu leitor seja na tua campanha de marketing seja na capa na embalagem na divulgação tem que conversar com o leitor então por exemplo a gente tá divulgando na RupiCur agora a RupiCur ela tem aquelas capas né só uns traços a última dela agora é só silhueta de um corpo você tem às vezes uma coisa minimalista mas ela conversa com o público dela então subjetiva ou não tem que conversar com o teu público e às vezes você vai fazer um título com uma fonte o Francisco fala muito e diz cuidado com a fonte porque às vezes eles estudam né o tipo da fonte aquela fonte tá remetendo uma coisa que lá no inconsciente do teu leitor ele não sabe nem porque ele não gostou mas ele simplesmente não gosta e não pega o livro na prateleira é porque nós somos bombardeados com informações desde sempre e tem informações que às vezes são informações técnicas que o leitor ele não precisa saber né se aquela fonte remete aos anos 70 ou se aquela fonte remete a um livro de época ou se aquela fonte remete a um livro de espiritualidade então isso é um trabalho nosso como designer de pensar em todo esse contexto para que quando o leitor e a leitora tenha a primeira impressão do livro já tenha já dentro dentro dele dela já começa a aparecer algo de ah eu acho que esse livro é meio por aqui eu acho que ele me atrai então é esse ponto de atração que a gente precisa entre o o produto e o leitor e tem essas especificações mais técnicas fonte é o tipo de imagem que a gente vai escolher para o livro é tem a curadoria né sobre as ilustrações como vai ser essas ilustrações elas conversam com o livro então pensando nessa parte de design é algo é algo importante que a gente precisa ter em mente sobre isso e a conversa também com o Torrigo tá aí essa conversa entre o designer e o editor ela é importante porque por exemplo é eu como designer as vezes eu posso entrar em um livro que já é o terceiro livro daquela autora então eu preciso manter um pouco aquela linha visual que o livro já tem para que seja identificado pelos leitores então eu acho que esse papo com o editor ele é muito importante essa troca de figurinhas para saber em qual qual linha esse livro tá como a gente vai conseguir caminhar da mesma maneira com esse livro isso eu acho que o Torrigo pode falar um pouco mais sobre essa questão de como como a gente consegue alinhar essa coisa visual com os isso o brinco e além dessa questão de obras que você já tem edições anteriores o editor ele tem um ponto de vista que de certa forma ele é uma espécie de voyeur porque ele é um voyeur daquele leitor a qual esse livro atende ou seja o segmento de mercado melhor dizendo a qual esse livro atende então ele vai brifar o capista em que sentido que olha é interessante que esses elementos eles façam parte da capa e etc eu vou pegar aqui um pouco do que o Francisco falou e um pouco do que o Cleiton falou que eu acho bem interessante é a questão que nós somos frutos da evolução falando da evolução biológica então muito do que nós gostamos é fruto dessa evolução então nós temos nós gostamos de simetria nós espécie humana nós gostamos de coisas simétricas então por que que eu estou dizendo isso porque as pessoas estão ancoradas estão vivendo no presente mas grande parte do aparato cognitivo delas foi desenvolvido no passado no passado remoto no passado nas pessoas nas tradições orais nas pessoas falavam as coisas eu acho que é o Darcy Ribeiro que estava não vou lembrar agora a etnia conversando com o indígena e esse indígena conseguia rastrear até 200 ancestrais dele quem que sabe o tataravô aqui o nome do tataravô quem que sabe então o que acontece isso é tradição oral foi mantido então nós não podemos esquecer que isso são coisas que existem dentro de nós aí você fala o que tem a ver isso com capa tem a ver que a capa ela acaba como qualquer embalagem de produto ela tem que por exemplo por que que eu vou comprar um livro essa pergunta se ele é muito conceitual mesmo que a imagem me atraia mas se eu não entendi o que é aquilo eu não compro então nós temos que sempre pensar se você tem um autor muito conhecido ele é o atrator ele que vai atrair então você pode aí fazer uma capa mais conceitual e tudo mais que vai vender ao passo que se você tem um autor desconhecido e um tema desconhecido e uma capa abstrata nem a mãe do cara vai pegar esse livro então o que o que que tem que ser feito tem que sempre pensar uma coisa eu sou um autor iniciante ninguém me conhece o que que eu tenho que fazer meu título ele tem que ser muito claro e a e a ilustração o design de capa tem que atender ao público que eu imagino que vai gostar do meu livro esse é olha o mercado é uma ditadura sem tamanho o consumidor é um grande ditador porque ele não compra então esse é o ponto que eu acho que tem que isso vale para todas as etapas do processo do livro inclusive o comercial porque o comercial também tem que saber apresentar esse livro dentro das dos compradores das redes e etc dos pontos alternativos agora é infinito isso por quê? para que isso seja passado ao consumidor da forma correta adorei eu não sei se o Torrico pode falar eu não sei se isso isso daria uma bela capa mas esse ambiente que o Torrico está aí daria um lindo quadro não é? não é certo? você está vendo um livro em Minas esse ambiente e sabe o que é o pior de tudo isso? o pior é que isso é natural não é algo eu devia fazer falar que é uma construção não, não uma instalação não, não mas é uma bagunça natural o detalhe do amarelo que você pintou só para essa live foi incrível não é? está falando da moldura da janela? não é, estou falando do contexto todo da janela coisa dos livros está incrível o Torrico é todo culto ele vai lá para a história entendeu? meu Deus a gente tem que fazer uma história só para ele contar a história do livro o diploma na área ajuda pelo menos alguma coisa eu tenho que lembrar Torrico tem pergunta para aquecer ainda mais quando a gente vai conversar com o editor todo mundo quer saber qual é o best seller fala aí Torrico fala aí qual é o próximo best seller qual é o próximo tema para escrever também isso é uma coisa que não é só para o Torrico todos os editoros as editoras chegam para ele e perguntam e eles também se perguntam porque os diretores das editoras não é todo mundo que está em busca de um best seller a gente na comunicação no marketing também fala qual o livro que vem esse mês qual é o livro bom que vai vender e a gente tem a Lu Medeiros que ela perguntou vocês acham que o gênero hot vai continuar em alto por muito mais tempo é algo passageiro ou algo mais ponta mas por conta do sucesso segura aí do sucesso dos 50 tons de cinza e aí depois o Alexandre também pergunta que já vai entrar na mesa tem que aproveitar vocês estão mandando um monte de perguntas se for pertinente a questão ele fala assim como tornar o livro best seller independente do gênero então eu vou fazer duas em uma então hot vai continuar como tornar o livro best seller independentemente do gênero e eu acho que sobre o hot eu acho que o Clayton também vai querer falar porque a toca vai estar investindo vai investir livros nesse segmento também tá bom então depois acho que a gente pode passar para o Clayton para falar sobre o hot no audiolivro mas fala aí tô rico o mundo quer saber qual que é o próximo best seller então eu acho que livros que vão tratar do mundo pós pandemia claro tem que ser livros estilo o sap que você pode até ter muita ciência mas que ela seja passada de uma forma tranquila e isso vale para qualquer área área econômica tudo porque o mundo pós pandemia nós temos agora uma epidemia não só do vírus mas a epidemia de doenças psicológicas então livros que tratem desse elemento da psicologia as pessoas estão muito frágeis eu converso com amigos meus a pessoa a pessoa mesmo não percebe você vê que ela está completamente perdida porque ela usa elementos na fala que estão que ilustram isso então livros que ajudem as pessoas a se encontrarem isso dispensa terapia né claro eu acho que são livros que vão ser bem interessantes voltando a questão do hot aí eu vou falar da pirâmide de meslo né ou seja livro de receita em Marte vai vender livro de receita em Marte quando a gente tiver lá vai vender livro hot vai vender pode ter curvas né porque os 50 tons passou já né então eu posso perder piada livro hot em curvas ficou bem engraçado pior que foi não foi intencional não foi apesar que o meu inconsciente me traiu aqui só de sacanagem pois bem vai vender por quê porque as pessoas é a base da pirâmide né ou seja as pessoas se interessam por essa por essa vocês estão aqui comigo estão me ouvindo o pessoal da produção aqui não sei se eu travei se o Torrigo travou acho que o celular dele ficou hot ficou hot né tem uma tagalha muito hot ele falou em curvas travou Torrigo travou eu vou passar aqui pro pessoal da produção o contato do Torrigo pra ver se ele volta mas enquanto ele não volta fala aí Francisco depois a gente já puxa aí pro eu acho que como seguindo um pouco o que o Torrigo tava falando eu acho que os temas os estilos literários eles vão eles vão estar sempre presentes pensar quão quão longe ele vai se manter em alta como ele vai se manter no mercado eu acho que isso é importante pensar como inovação esse ponto porque o público vai ter né então se você é um autor uma autora que foca no seu público você consegue vender talvez você não venda tanto quanto né outros títulos mas você ainda continua tendo o seu público fiel e quando você pensa é do seu público você consegue traçar essa linha de que olha vou seguir junto com eles é o livro ele vai continuar vendendo e aí quando você tiver é as altas de venda você já vai estar nesse inserido nesse mercado então você tem altas de vendas também então é importante você pensar no no seu leitor a longo prazo o quanto você quer ser presente quer se fazer presente sobre as leituras daquele leitor né o quanto o quanto o leitor tem vontade de consumir os meus livros e isso acho que vale pra 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 todos os gêneros né então se você tem tem gêneros que você pega o hype dele né que é o que acontece tem um boom vou lá pego aquele hype publico alguns livros sobre aquele tema e esqueci e pronto então assim seguindo um pouco dessa dessa ideia da pandemia por exemplo livros espirituais já são publicados há muito tempo né livros de autoajuda que é um dos temas mais vendidos no Brasil eles seguem há anos vendendo então agora pro próximo ano talvez seja um 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 nicho que possa crescer um pouco mais se você já tá trabalhando com isso há cinco anos atrás seis anos atrás você já tem bagagem de autores você já tem experiência de como funciona esse nicho pra que no futuro quando tem esse boom você como editor ou como autor tá consolidado sobre isso então sim vai acontecer curvas de altas e baixas e o editor o autor tem que pensar se ele vai estar no centro daquele daquele projeto que pode explodir futuramente legal Francisco complementa aí Cleito eu queria que você falasse um pouquinho desse o que vocês percebem aí o que tá vindo das editoras e das produções da Toca é de certo assim a gente tem dois desafios até completando aquela pergunta da relação do Hot a gente tem aqui dos livros dos livros nesse gênero a gente tem a tendência sempre de a gente poder produzir de uma forma muito mais entretenimento né tá certo que a gente tem outros títulos que que fala sobre a sexualidade e a sensualidade que são antemporais a gente tem o Mishima a gente tem aí Vênus de Pé a gente tem um segmento de livros aí que fala que não é só sobre a sexualidade e sensualidade mas é sobre a relação humana mas esses livros que são focados diretamente disso a gente tem a grande chance no áudio livro de dar um plus a mais de ser muito feito com certos recursos né eu posso ter uma trilha sonora eu tenho mais de um narrador fazendo as pontas né sempre a gente ainda não teve exatamente uma diversidade de livros de diversos segmentos sobre erotização sexualidade sensualidade muito focada entre o homem e a mulher ainda mas aí o narrador que representa o homem uma narradora que representa a mulher e e a facilidade desse áudio livro é que você pode ouvir em qualquer lugar né você não está com a capa escancarada dentro do metrô de uma certa forma e você pode ter até esse privilégio de resguardar um pouco caso você seja uma pessoa mais inibida agora outro ponto bem interessante é que a gente tem tido uma qualidade desse desse gênero de biografias né de histórias de contação da realidade a gente a gente lançou o que eu acredito ser um dos primeiros livros de um casal swing né não tinha não tem nem impressa a gente lançou em direto em audiolivro que é da Marina e Márcio eles se chamam assim e eles falam sobre o universo swing com um olhar não só na sexualidade e na sexualidade mas também num olhar social no olhar da prevenção das casas de swing das festas de swing e a gente lançou esse audiolivro e é um livro muito ouvido aqui né as pessoas tem a curiosidade de saber como é o universo liberal a partir do depoimento real de um casal liberal né então acho que é um gênero aí que é bem que eu acho que é um que dá pra ser bem consumido aí que são os depoimentos reais as análises reais não só a ficção mas o olhar clínico que ela traz pra todo esse universo tanto do liberal como o relacionamento a dois e a gente tem crescido nesse certo ponto mas também feito pensando no audiolivro como um todo né o Francisco falou da espiritualidade como eu disse há 20 anos atrás os espíritas fizeram um belíssimo trabalho lançando rádio novelas espíritas então quando eu lanço um audiolivro espírita ele é muito bem visto ele já tem um consumidor ali esperando ansioso pela novidade né agora a nossa chance também é pegar esse esse leitor e falar de um outro nível espiritual né vou citar Clarice de novo que acho que é o grande boom do momento vamos falar agora da relação da consciência espiritual que seja através do eu né do eu feminismo o feminino o eu social e a gente tenta trabalhar esse leitor você gostou desse livro agora vamos escutar esse aqui pra ver o que é que você acha né então esse é a grande chance do mercado do audiolivro é formar ouvintes né eu ia falar isso mesmo formar ouvinte formar leitor esse é o nosso desafio é formar leitor é o maior desafio porque pra quebrar um pouquinho o segmento e o audiolivro ter a sua diversidade né pra gente sair um pouquinho do consumidor habitual e tornar e trazer outros tipos de consumidores e a grande surpresa mesmo foi essa biografia né que se chama Manual Mínimo do Casal Swing esse nome foi dado porque foi por mim foi dado porque a Marina trouxe um livro curtinho ela falou ela achou até que era nossa é uma grande história eu falei assim não é pequeno ainda então é o Manual Mínimo a gente ainda foi por um manual já cabeça de editor já pensar num bom título gente o Torrigo voltou vocês viram o Torrigo voltou Torrigo a gente continua aqui na pauta sobre Rote tá mas eu queria que você já falasse também sobre essa coisa de tendência que eu acho que isso é uma das coisas que os autores os editores ficam muito tensos com isso né será que eu continuo no meu gênero será que eu vou pra outro gênero do lado de cá eu como como a pessoa do marketing aqui nessa mesa o que eu tenho pra dizer pros autores que você tem que investir mesmo em buscar o teu público criar essa tua audiência trazer conteúdo pra essa tua formar o teu público porque ele vai desejar o teu produto independentemente do gênero eu acho que a gente forma um leitor eu tenho uma autora nossa do curso que ela faz gente poesia olha o nicho dela poesia erótica eu achei maravilhoso porque eu pensei caramba ela tá saindo do clichêzão e ela tá fazendo poesia erótica tô trabalhando com ela nossa aula do curso pra ela ousar um pouco nas imagens é claro que tem que ter um cuidado também né tem que colocar lá pra quem quer o conteúdo das redes sociais dela vai ter que cuidar pra não ser bloqueada nas redes né mas levar de uma maneira que seja arte que seja literário o negócio e as pessoas gostam ela já sabe o público dela que é um público feminino um grande público feminino um público masculino e ela tá ganhando audiência nisso então eu tô indo eu queria que você falasse sobre essas tendências que trava um pouco os nossos autores até os editores também essa é uma é uma luta dos editores né como é que eu formo o meu catálogo pra 2020 o que eu coloco nele pra onde que eu vou né eu queria que você trouxesse isso pra gente uma dica que eu dou pros autores iniciantes e tudo mais é sempre buscar um trabalho especializado por quê? porque o universo do livro é um universo extremamente profissional então embarcar nele sem ter o cuidado de saber onde você tá indo não é uma boa ideia por quê? porque você tem muitos segmentos você tem várias especificações do mercado então isso é uma coisa básica que eu diria é outra coisa que serve tanto pra editores quanto pra autores é pensar é no o que que nós teremos efemérides por exemplo vou dar uma bem que todo mundo sabe mas a semana de 22 vai fazer 100 anos em 2022 e é interessante né porque o Cleiton disse que aqui no Brasil nós temos esse caldeirão cultural então nós somos antropofágicos né o que que nós fazemos nós somos tupis e nós pegamos o que vem de fora e devoramos né estilo Oswald de Andrade então nós transformamos isso e isso é interessante também pro tanto pro editor quanto pro autor pra traduzir o que que eu quero dizer com isso vamos ficar olhando o que acontece lá fora mas vamos fazer a releitura disso pra nós aqui tem um grande sucesso aí que vendeu milhões mas eu não posso falar que ele se baseou num livro que foi lançado nos Estados Unidos a ideia veio de lá ele olhou uma efeméride de lá e falou nossa eu vou fazer isso aqui e arrebentou de vender então isso não é demérito nenhum né eu acho que a pessoa é inteligente esperta e pegou o momento então está atento a esse tipo de coisa por exemplo as efemérides também pra onde estão indo as opiniões das pessoas essa tem um ditado latino não vou lembrar agora mas tem um que é interessantíssimo há uma discussão do século 17 sobre a questão acho que 17 ou 18 sobre que na Europa o cristianismo era como se fosse uma escultura em mármore ele permanecia aqui é murta ou seja é que nem aqueles buchos aquelas plantas que a gente corta né e ele tem um formato mas o ano que vem a planta já cresceu e já não tem mais aquele formato isso vale não só pro Brasil mas vale pro mundo inteiro pra não ficar tão hermético o que? a opinião das pessoas muda as tendências mudam e tem coisas claro que permanecem querendo o rote o rote vai permanecer de que forma? aí eu já não sei temos que avaliar as tendências vale lembrar que né já que hoje eu tô tão latino que na Roma Antiga você já tinha literatura erótica então você vai ter literatura erótica no futuro então é importante pensar nessas questões e é aquilo que você sempre fala Lilian quem é o teu público quem consome o teu livro porque aí você direciona pra esse público e tentar pegar a onda quando ela vai se formar aí é é a receita do sucesso não sei se ficou claro né porque viajei um pouco aqui na maionese né ficou super claro Torriga a gente aprende muito sempre com você e assim tem várias perguntas aqui a gente tá tem mais aí uns 20 minutinhos 22 minutinhos de bate-papo vou encerrar aqui às 3h30 e eu eu vou aquecer aqui mas assim uma a Domitília fez uma uma pergunta que eu preciso responder pra ela eu acho que vocês podem complementar depois a gente já pode partir pro nosso embate final tá quero falar sobre planejamento qualidade que vende tem que ter planejamento a Domitília fala o seguinte ó como aliar a questão de tornar o livro acessível a todos os tipos de leitores com a questão do preço de venda seja ele em qual plataforma audiolivro ebook ou impressão essa pergunta abre pra vários pensamentos né Domitília o que me veio na cabeça me veio na cabeça que durante essa pandemia as editoras pensaram em formar leitores as editoras foram pras redes sociais foram divulgar os seus livros se você jogar no Google você vai ver que da pequena editora né a grande disponibilizaram vários livros gratuitamente ebooks a Toca Livros disponibiliza também tem o projeto da Toca Livros social ou seja todo o mercado se movimentou pra formar o leitor que tava em casa sem poder ir às livrarias as pessoas ainda estavam se movimentando né o pequeno livreiro tava se movimentando pra colocar a venda dos livros físicos da loja dele dos Cebos na internet a galera teve que correr pro digital mas o mercado pensou nisso qual é a necessidade do meu leitor o que o meu leitor precisa eu vi muitos produtos disponibilizados gratuitamente eu vejo que isso é sim uma forma de tornar acessível e quanto mais a gente tiver leitores mais a indústria do livro vai poder baratear o seu custo e a gente sabe que uma produção de um livro né você vê um livro às vezes de 30 40 50 reais qual é o percentual que vai pro narrador né eu já pensava no audio livro no narrador você ia falar do tradutor do revisor do capista pra gráfica né tem um custo altíssimo de papel distribuidor então é uma cadeia que já tem um custo alto de operação de produção pra manter qualidade editorial tem que investir um bom capista um bom revisor tem o seu preço porque é a mão de obra dele então ele claro se o melhor revisor for procurado por todo mundo ele tem que aumentar o preço porque ele não dá conta então as qualidades também que vendem tem um custo então a melhor forma da gente deixar o livro mais acessível em relação ao preço é na formação de leitura então eu quero aproveitar e fazer um pedido pra quem tá aqui nesse bate-papo no papo de mercado na Bienal Virtual do Livro de São Paulo deem livros de presente nesse Natal gente fiz workshops o livro é o bom presente deem livros de presente no Natal às vezes eu vejo pessoas da própria indústria do mercado do livro que não tem esse mindset então eu sou uma pessoa que eu presenteio com o livro e falo assim você me dá o livro todo dou e vou dar sempre entendeu porque eu trabalho com o livro e vou dar livro e pego no pé da minha mãe e falo ah mãe você não tá lendo então vai ouvir o livro porque a gente tem que formar nós somos agentes operários do livro e você também você que é leitor você acha que o livro tá caro incentiva outra pessoa incentiva outra pessoa incentiva outra pessoa porque a gente precisa de fato ter mais pessoas comprando livros e a gente sabe que se a gente for comparar o preço do livro com outros produtos né com uma garrafa de cerveja com uma garrafa de vinho com um cheeseburger não é caro o preço do livro eu acho que o valor do livro também a gente tem que repensar um pouco do valor do livro e sair um pouco dessa coisa de que o livro é caro de que o livro é caro eu sei que a pergunta do Amity Leandro talvez nem seja essa ela falou de acessibilidade né mas é que eu quis compartilhar isso com vocês fala aí Francisco eu acho que eu não quero entrar muito na questão sobre o preço do livro porque é algo é algo quente pra discutir tá bom eu vou deixar com você então mas eu acho que essa questão da acessibilidade eu acho que a pandemia nos trouxe isso das editoras se ficarem mais próximas dos leitores e essa questão de buscar tendência fora do livro né como por exemplo um ano ou dois anos atrás eu tinha visto uma editora alemã que publicava pequenos contos no stories do Instagram então todo dia tinha um pequeno conto então eram lá sei lá 40 stories por dia que seriam como se fosse 40 páginas eu acho que hoje em dia a gente vive um momento tecnológico onde todo mundo tem um celular na mão né e eu acho que as editoras devem aproveitar isso toda essa 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 conectividade que as pessoas tem então tem pessoas que hoje em dia não tem um computador em casa mas tem um celular tem crianças que com 8 anos de idade 10 anos de idade já tem um celular na mão então o mercado tem que pensar nessa forma digital pra tornar-se pra tornar o livro mais acessível pra que as pessoas consigam aos poucos introduzir o livro diariamente na sua rotina assim como a gente acorda assim como a gente acorda de manhã e olha o Instagram a gente poderia acordar de manhã e ler um capítulo que a gente parou na noite anterior então acho que as editoras tem que pensar nessa forma de como colocar aos poucos o livro de uma forma diária pras pessoas e e tem várias formas de se fazer isso e eu acredito que uma delas é pensar fora do mercado é olhar pras redes sociais sim porque porque o Instagram é pesquisar sabe investir um pouco nisso porque que as redes sociais é é prendem muito as pessoas né porque o TikTok prende muito as pessoas porque são são vídeos curtos que a pessoa vê e cada momento ela tá vendo uma coisa nova então é pensar nessas 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 novas tecnologias que estão prendendo as crianças os jovens e os leitores pra trazer pro mercado do livro e aí é pensar e planejar uma estratégia e olhar muito pra que consiga trazer deixar o livro mais acessível pras pessoas muito bom Torrigo fala aí Torrigo porque depois eu já vou puxar pra gente falar sobre planejamento pra gente encerrar essa mesa falando sobre qualidade que vende falando de planejamento gente desculpa não dá pra responder todas as perguntas aqui eu quero passar também um pouco de conteúdo pra vocês aqui porque que a gente acredita tanto nessa qualidade que vende porque a gente tá e a gente sabe que é isso que as qualidade originalidade vende não é só a gente falou sobre o Bessie Célia né mas aquele livro que vende e fica lá no topo da lista mais vendidos a gente tem livro que vende sempre que é o tal do Calda Longa que continua tá todo ano vendendo às vezes não entra numa lista mas o segmento dele vende então Rico complementa aí então do Francisco pra gente já entrar nesse debate eu vou ser curto e grosso o que acontece é o preço não é o grande problema do livro no Brasil você deu o exemplo da cerveja né o livro ele é perene ele vai ficar enquanto a cerveja a gente já sabe né então o que acontece o brasileiro ele não não lê ele não tem o hábito da leitura eu tô baseando aqui em percentual né então antes que comece a salaivada de pedras então o que que o que que a indústria do livro deveria fazer junto com talvez o Estado mas não esperando que o Estado faça isso é incentivar leitura você tem um público alvo que nem uma campanha de cerveja por exemplo já que você falou o que que a Ambev faz ela espera nossa as pessoas tem que beber minha não ela faz uma campanha extremamente violenta então o livro é a mesma coisa é um produto ele é mais complexo pegando a questão do Francisco por causa da forma dele você tem que a pessoa tem que gostar de ler esse é o ponto a pessoa não lê livros ela não gosta de ler aí vem aquele famoso tostines porque ele tem que aprender onde ele aprende a ler na escola então nós temos que olhar pra escola porque ali a gente tem que formar leitores porque senão depois você não pega esse cara pra ler porque ele acha chato né então o ponto não muito politicamente correto mas é esse você tem que atacar ali se o cara não aprende a ler quando ele é pequeno ele não vai gostar de ler ele pode até ler um livro que tá todo mundo falando e tudo mais mas no fundo no fundo ele não se transforma no consumidor e eu concordo com você é uma das Lili uma das premissas básicas do capitalismo é quanto mais você compra alguma coisa em tese mais barato ela fica então é importante que as pessoas leiam mais as pessoas lendam mais lendo mais barateia e eu vou pegar um gancho agora do que o Francisco disse o livro ele tem que ser multicamadas porque aí ele talvez consiga competir com a questão dos aplicativos e do universo do smartphone nós temos que lembrar vamos lá voltando pra história que o que acontece nós somos muito visuais e auditivos né o Clayton sabe disso então quando você tá vendo o TikTok você tá vendo alguns certos vídeos no Instagram o que 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 você tá vendo ali você tá vendo o movimento tudo então aquilo ali é uma resposta muito visceral pra você o livro você já tem que imaginar tanto é que o livro ele combate até o Alzheimer por quê? porque ele exercita capacidades do cérebro que não foram não foram usadas de tão tão profundamente da pré-história então o que que as editoras tem que pensar primeiro aquilo que o Francisco disse estreitar a relação editora com leitor isso tá sendo feito nos Estados Unidos já não é uma questão brasileira isso é uma questão mundial e não só do livro você tem que estreitar o teu você tem que estar junto com o seu público-alvo com o seu consumidor isso é fundamental e um livro multicamada o que que é isso? um livro que de repente se você tá olhando no smartphone ele pode te dar N N questões N ele pode ser vídeo ele pode ser N coisas que um livro de papel mas eu digo mais o livro de papel vida longa e próspera pra ele ele vai durar muito ódio o livro cresce o livro físico continua sim vamos embora Francisco Cleiton Torrigo a hora voou aqui eu só tô olhando caramba a hora voou vai ter que ter live lá no meu insta da toca com Francisco Torrigo lá no canal do YouTube continuar quero agradecer mais uma vez a Bienal Virtual do Livro de São Paulo a Cebele por estar promovendo esse encontro esse espaço papo de mercado quem tá aqui fiquem de olho na programação da Bienal tá linda tá a última mesa amanhã às 19 horas então vão lá vão pro Instagram lá da Bienal do Livro tem toda a programação pra vocês aqui no site tem toda a programação aproveitem tá tem Bienal na casa de vocês aí até amanhã última mesa às 19 horas passando esse recado vou passar pra cada um rapidinho falar sobre essa qualidade que vende que é o tema da mesa falar um pouquinho desse planejamento pode resumir o que é qualidade pra você eu acho que as pessoas entenderam a mensagem que a gente gostaria de passar nós que estamos nos bastidores o que é básico edição revisão boa capa bom conteúdo e aí tem um ponto aí que algumas editoras que estão sacando vão conseguir sair na frente que é o tal do planejamento esse planejamento estratégico então qualidade que a gente também tem que ter planejamento seja pro de olho na tendência seja pra buscar um profissional aí que faz acontecer no mercado Francisco fala aí pra você o que que é esse planejamento já pode também já aproveitar e se despedir a gente vai passando a bola pro Cleito e pro Torrio nesses minutinhos finais eu acho que esse planejamento o planejamento ele é muito importante no mercado editorial ele já acontece né eu acho que agora é a gente pensar acrescentar novas etapas desse planejamento né e integrar toda a cadeia do livro toda a parte de produção do livro pra que as pessoas se comuniquem desde quem vai quem vai comprar o título né se for um título estrangeiro ou se for um título nacional até o o o livreiro que tá na ponta né da cadeia eu acho que essa comunicação ela deve ser mais efetiva eu acho que abre até um espaço do mercado se alguém tiver for da área tecnológica e tiver assistindo a gente de desenvolver uma plataforma pra isso pra que as comunicações entre esse processo ela seja mais rápida que as pessoas consigam trocar ideias mais rápidas então tanto quanto quem comprou um título já vai saber qual vai ser a tendência de design que tá pra aquele título então o capista ou a capista que vai projetar aquela capa já tá atenta como como funciona como vai ser visualmente aquele processo então acho que é muito importante essa 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 linha do tempo ser cada vez mais fortalecida pra que quando o produto chegue no fim da cadeia ele seja um produto sólido eu queria agradecer todo mundo é um prazer estar com vocês aqui fico muito contente falar sobre livros eu espero que o mercado do livro pense com uma cabeça mais digital que ele traga pra pro mercado editorial mais tecnologia mais tendência pra competir com esses aplicativos que a gente tem aí que roubam o nosso tempo e é isso muito obrigado a todos muito obrigado vou passar pro Cleito depois já corro passar esses minutinhos finais que o Tô Rico se despedir falar dessa qualidade desse planejamento mas antes tem uma coisa de um minutinho a gente não tá no evento presencial não dá pra tirar foto mas dá pra fazer print então a gente tem uma brincadeira aqui que é o momento da foto a galera printa depois marca a gente nas redes sociais então faz nenhuma pose hein meninos que a nossa galera dá um beijo pra vocês saudade de estar junto mas é isso o momento do print realizado Cleiton fala aí planejamento qualidade que vende pode ser escrito também pra questão do áudio livre a gente se preparar mesmo né aqui a Toca Livros tem esse olhar você já falou da Toca Livros social porque a gente tem essa visão que tem que formar o ouvinte o leitor a gente fala mais de leitor do que ouvinte tornar acessível reconhecer esse público tupiniquim aí que o Torrigo falou né imbérico ele é um berbere ele é um contador de história e ter essa formação pro narrador e pra narradora que vem aqui dentro não importa a sua formação de voz locutor jornalista ator atriz a gente tem aqui mais de 62 narradores nessas formações mas além dessa formação a gente dá a formação pra que ele se habilite dentro desse mercado né porque apesar de a gente ser um país multicultural na tendência de contar histórias a gente ainda precisa formar esse novo profissional do audiolivro né correr um um déficit aí com o mercado mundial de 30 40 anos que já produzem audiolivros e a gente reconhecer o nosso público o valor do nosso público brasileiro né eu 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 confesso que eu faço muito audiolivro pensando do que é a minha trajetória como brasileiro né eu faço audiolivro pra minha mãe semianofabeta que não que apesar de não mais forrosar em vida já está forrosando em outro lugar mas ela de uma certa forma ouviria meus audiolivros não importa a dificuldade então eu penso nisso e atenda também o leitor que tem mais sede em ter mais conhecimento rápido e de uma certa forma nesse planejamento olhar sempre que não adianta a gente correr atrás do prejuízo né vamos correr atrás do prejuízo porque o mercado mundial já tem mais de 30 milhões de audiolivros produzidos não se assente olhe para o seu público olhe para o brasileiro olhe para os estúdios para a tecnologia para a captação de voz e para o profissional que vai entrar dentro das cabines eles precisam ser reestruturado dentro dessa nova habilidade que é ser o narrador do audiolivro tá certo e direto também nesse encontro com o ouvinte o leitor planeje planeje o audiolivro nas escolas né uma das maiores ferramentas hoje de tendência do castonal é nas escolas acho que o Torrigo vai gostar muito de saber que o nosso Macunaíma tem trilha sonora das pesquisas do Mário de Andrade do Mário de Andrade o Câmara Cascudo Câmara Cascudo ano que vem é a base né gente formar na base planejamento formar leitor fazer produtos com qualidade a gente tem muitos leitores no nosso Brasil muitos muitos mesmo Torrigo bom Cleiton deixa seu beijo também mais uma vez tá certo gente um cheiro a todos aí eu gostei muito de estar conversando com vocês é baixa lá o aplicativo escutem tem audiolivros gratuitos pra até começar a a a se familiarizar com 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 ouvir audiolivro né leva um tempo dá uma incomodadinha mas depois vai que é uma beleza vai que é vai vai que é uma beleza Torrigo os últimos quatro minutinhos três minutinhos são seus aproveita se despede um beijo pra todo mundo eu vou fazer invertida eu já vou me despedir foi um prazer enorme estar com vocês mesmo né e vou vou dar três exemplos concretos pra ter uma coisa que a pessoa possa ir procurar o Guilherme Fiusa eu apresentei ele pro pra Faro Editorial e pro Pedro Almeida a Fake Brasil o livro pegou lista dos mais vendidos ele foi todo pensado ou seja público-alvo capa diagramação ilustrações internas tudo foi pensado antes durante e agora o depois pra divulgar outro exemplo Miyamoto Musashi o livro do Cinco Anéis que já tem várias edições nacionais nós pegamos o professor Wattaru da USP professor de língua japonesa ele que traduziu saiu pela geração editorial já vim dos livros pra ser mais exato uma capa belíssima com ilustrações toda uma diagramação que ressaltou o livro porque já havia concorrentes nacionais então o que que nós fizemos agregar valor uma nova tradução uma tradução do japonês uma capa uma bela capa uma várias ilustrações outro exemplo relatórios da CIA que saiu pela pela coerência o relatório da CIA ele o primeiro que eu lancei em 2006 que entrou na lista mais vendidos ficou quase um ano na lista mais vendidos ele previu a pandemia a gente lançou ele em 2006 ele previu a pandemia de 2020 ninguém levou a sério mas está aí o resultado e nós lançamos outro que faz o que? ele faz uma coletânea de todas as previsões para as próximas décadas né? esse livro foi feito pela coerência o que esses três livros tem em comum? eles estão sempre muito pensados e pautados na realidade de hoje e de um futuro próximo porque com isso você consegue vender claro que o da CIA talvez daqui 15 anos 10 anos ele esteja adaptado o Miyamoto Musashi não já que ele escreveu há muito tempo vai continuar aí então essas coisas elas têm que ser pensadas na produção de qualquer livro que vise tanto vender bem quanto levar o conteúdo porque imagina você fazer alguma coisa que ninguém vai ver que ninguém vai ler acho que faz sentido né Torrigo? vender também tem a ver com isso então é isso aí obrigado a todos muito obrigada um beijo foi demais está com vocês acompanha a gente obrigado a todos e continuando a final obrigada outra mesa aqui entrando gente um beijo até mais tchau tchau tchau